Oi, eu sou Realbis, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E eu sou Rebeca, seja bem-vindo. Gente, eu comprei alguns produtinhos para as minhas madeixas. Alguns eu já conheço, inclusive uso. Outros eu ainda não conheço. Por exemplo, esse óleo aqui, ó. Óleo de ríssimo. É maravilhoso, eu já usei. E, inclusive, tem resenha dele aí, tá no canal. Eu comprei três desse. Me ajudando, tá me ajudando aqui. Custa R$20,00 cada. Maravilhoso, gente. Inclusive, hoje pela manhã eu passei dele. Meu cabelo tá bem grande já. Eu cortei há dois anos atrás, deixei daqui, ó. Fiz um chanel de bico. Ele já cresceu bastante. Ela não cuidava do cabelo, gente. Eu não tava me preocupando com meus cabelos. Eu coloquei várias tintas, né? Vários tons de tintas no meu cabelo. E isso, por sua vez, acabou estragando o meu cabelo. Tive que cortar. Tava grande, tava daqui, ó. Tive que cortar, fazer o chanel de bico. Pra tirar as partes estragadas. Eu pintei novamente. Agora que eu estou cuidando. Ele tá ficando um pouco amarelo, ó. Amarelado nas pontas. Devido... É a tinta, né? Que tá saindo. Então, tô usando esses óleos. Que são maravilhosos. Tanto esse de rícino, como o de argã. Tem resenha aí também, tá? Do óleo de argã. Olha, gente. Esse aqui já tá na metade, né? Tá quase na metade. Vem daqui, mas já não tá aqui, meus amores. Maravilhoso. Sem contar o cheiro, que é delicioso, gente. Deixa eu pôr eles aqui. Eu... É... Hidrato meu cabelo com... Essa máscara aqui, ó. Dona Scala Expert. Maravilhosa, gente. É... Eu entratei ontem com o cabelo. Como meu cabelo é ondulado, eu combinei a máscara com o óleo de rícino. Eu posso também colocar algumas gotinhas. Inclusive, já fiz isso várias vezes, né? Algumas gotinhas do óleo na máscara. Dá certo também, tá? O resultado é óbvio. Deixa eu pôr aqui. Guarda aí pra mim. Obrigada. Olha, gente. Observem meu cabelo e tirem suas próprias contruzões. Não esqueçam de deixar o gostei, tá? Hoje eu comprei esse aqui, ó. Esse produtinho aqui. É o Cavalo Preto da Belcorpus. O kit capilar profissional, tá? De salão. Nunca usei. Alguém de vocês já usou. Sabe me dizer se ele é bom mesmo. Se ele cumpre tudo o que promete. Eu paguei 80 reais nesse kit. Comprei esse outro também. Agora que resolvi cuidar dos meus cabelos, né, gente? Estou investindo pesado. Esse aqui é um banho de verniz. Recupera a fibra capilar, restaura e renova o brilho. Vou abrir pra sentir o cheiro. Eu posso ir lá também? Pode sim. Não sei nem como é que abre. Eu sei. Ah, é assim. Vem o shampoo, né? Está marcando que vem o shampoo. Vem o shampoo, condicionador. O leve. O cavalo preto. Eu não sei se pronunciar esse nome, tá, gente? Leve. Leve. Leave. Um negócio assim. Não vou... E arriscar mais não, né? A Beca já está tirando o saldo de mim. E vem a máscara. Esse é o shampoo. Ele promete força, brilho, fios renovados. É o que eu estou precisando para as minhas madeixas. Ele é ótimo, gente. Está falando aqui que ele é sem sal. É indicado para todos os tipos de cabelo. Adulado, caseado e liso. Esse produto aqui, gente, ele promove o fortalecimento dos fios e auxilia no crescimento e no brilho. Modo de usar, aplicar, né, esse produto no cabelo seco ou molhado e massagear bem para uma melhor absorção no fio. Não precisa de enxago. Então, não vai precisar enxaguar, tá, gente? Ele é válido até abril de... 2022. E 25. 2022 já passou, meu irmão. Já abril de 2022 já passou. Ele tem o mesmo cheiro do shampoo. O shampoo, que tem 400ml. Ele possui uma fórmula biotina, né? Possui em sua fórmula biotina, pantenol e queratina. Que juntos agem reparando o folículo capilar, fortalecendo os fios e estimulando o seu crescimento. Renovando e recuperando a hidratação dos fios. Modo de usar. Após lavar os cabelos com shampoo, cavalo preto. Aplicar nas pontas do cabelo. Massagear bem para uma melhor absorção nos fios. E enxaguar o excesso. Não aplicar no couro cabeludo, tá? Esse aqui tem quantos ml, rapaz? 200. 200 ml. O shampoo tem 400 ml também. Agora vamos usar máscara, né? Ela tem 300 gramas. Cheirosa também. Só que é um cheiro mais suave. É o outro. Acho que o outro deve ser mais forte. A máscara capilar, cavalo preto, Delcorpus, promove reparação profunda da fibra capilar, coragem no folículo capilar, promovendo força, auxilia no crescimento, no brilho e na elasticidade dos fios. A composição está em inglês aqui, eu não vou arriscar, tá? Arrisque! Modo de usar. Após lavar os cabelos com shampoo, aplique a máscara nos fios limpos e úndios. Passem todo o cabelo de maneira uniforme. Acho que trabalha, né? Se eu não conseguir... Ah, já consegui, já. Se eu não conseguir, eu ia pedir para você. Aqui é o... Condicionador. Condicionador. Antifreeze. Olha, já me agradei só em saber que ele é antifreeze. Você pode passar de mim aqui? Não, de adulto. Hidratação profunda. Recupera a fibra capilar. Restaura e renova o brilho. Amei, gente. O cheiro é maravilhoso. Perfeito. Tem 400 ml também. É... O condicionador verniz capilar da Belcorpus. Ele age reparando a fibra capilar, fortalecendo os fios. Protegendo contra novos danos. Reavivando a cor dos fios. Renovando e recuperando a hidratação dos cabelos. Modo de usar. Após lavar os cabelos com shampoo, banho de verniz, Belcorpus, aplicar nas pontas do cabelo. Massagear bem para uma melhor absorção nos fios. E enxaguar o excesso. Não aplicar no couro cabeludo. Não consegui precisar. Que bom, meu Deus do céu. Eu pego, eu pego. Que delícia. Maravilhoso shampoo. Shampoo verniz capilar. Delcorpus promove uma hidratação imediata aos cabelos. Renova os fios e devolve o brilho. Aplicar nos cabelos molhados. Massagear bem até a formação de espuma. Deixar o produto agir por dois minutos. E enxaguar com água. Agora vamos mais esse outro aqui que eu não sei pronunciar o nome. Mãe, faz, por favor, por favor. Fala pra quê, mulher? Eu já falei errado. Gente, eu tava cheirando com a tapa fechada. Que delícia. Por que tu cheirou várias vezes? Porque eu gostei. Esse aqui, ele possui uma fórmula leve, rica em óleo de coco, depantenol e terapina. Que juntos agem reparando a fibra capilar. Aplicar fortalecendo os fios, protegendo contra novos danos, reavivando a cor dos fios. Renovando a recuperação, né? Renovando e recuperando a hidratação dos cabelos. Aplicar no cabelo seco ou molhado, massageando bem. Para uma melhor absorção dos fios, não precisa de enxá. E não aplicar no couro cabeludo, tá gente? Só nas madeixas. Segura, pelo amor de Deus, que isso aí vale ouro. Acho que o olho dá cara, né gente? Um, dois, três, sete, sete. Eu vou tomar cuidado, eu vou tentar tomar. Olha a máscara, gente. O que mais me atrai é o cheiro. Hum, delicioso. É boa? Cheirosa? Beleza, é linda e é cheirosa. Hummm. A mamãe vai arrasar, né? É. Hum, verniz. Né? Ela tem depantenol, queratina, concorrente, olho. Não sei se eu pronunciei o nome de forma correta. Promete brilho intenso, cauterização capilar. Passem todo o cabelo de maneira uniforme. Penteie os fios delicadamente para ajudar na penetração do produto. Deixe agir por dez minutos. Enxague bem. Seque os fios e proceda com a escovação e chapinha para potencializar o duro. Bom, é isso aí, gente. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva, tá? É. Está chovendo bastante aqui. Muito. Como eu falei no vídeo anterior. É isso aí, gente. Agradeço o carinho de cada um. Obrigada por ficar conosco. Até o momento. Sal. Mas desculpando aí os erros, tá, gente? É que eu não sei falar inglês. Eu sei. Bom, é isso aí. Bonjour, francês. Bom, chega de tanta conversa, senão o vídeo vai ficar longo. Coração, coração, coração. Como é que é um coração? Eu estou esquecendo de coração. Obrigada pelo carinho. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.